Ele vai apresentar e falar, lógico que eu estou falando da vovó Elza E aí ele vai perguntar para a senhora, vovó, o que você está preparando de bom aí? Ele vai perguntar para a senhora A senhora vai responder do jeito da senhora, tá? Mas eu sugeri que a senhora responda assim Oi, mano E aí, tio E aí, tudo bom? Olha lá, o Caio, vem aqui Viu o cê? Oi, vovó O que foi? Você vai abrir aquele corotinho lá agora O que? O que foi? Você vai abrir aquele corotinho lá agora, né? Não Ele só se pôr agora Tem, ó, Santo Odó Isso é só para o fim do ano, velho É só para o final do ano isso aqui lá Vai demorar E aí? E aí? E aí?